Não há nada igual Mas não há nada melhor Nós há que se comparar A esperança viva Tua presença, Deus Aleluia Mas eu provei Mas do mais doce amor Mas que liberta o meu ser E a vergonha de sais É Tua presença, Deus Aleluia Oh Santo Espírito Espírito, és bem-vindo aqui Vem mudar Este lugar Mas é o desejo do meu Sermos imutados Por Tua glória Senhor Só quem ama a presença dele Mas não há nada igual Mas não há nada melhor Mas há que se comparar A esperança viva É Tua presença, Deus É Tua presença, Deus Mas eu vou viver Mas o mais doce amor Mas que liberta o meu ser E a vergonha E a vergonha de sais E a vergonha de sais É Tua presença, Deus É Tua presença, Deus Masです Cante espirita Bem-vindo aqui Nós vem inundar em ser esse lugar Você é o desejo do meu coração Sermos inundados por tua glória, Senhor Uma coisa queremos pedir, Deus Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Eu tenho seu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar É aqui que eu me sinto muito bem 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 Só quem quer ser cheio Só quem quer ser cheio Declare Enche-me, Senhor Mas enche-me 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 Enche-me, Senhor Mas enche-me, Senhor Enche-me, Senhor Enche-me Enche-me Enche-me, Senhor Enche-me, Senhor Então E deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Tem fogo E deixa queimar Deixa queimar E deixa queimar E deixa queimar Deixa queimar Receba Recebe o fogo dele Recebe o fogo dele Recebe o fogo dele Deixe a queimar Basura em Cangaray Vai cantar Ele é Basura em Cangaray Ele invade todo o ambiente Com fogo, com fogo, com fogo Com fogo, com fogo, com fogo Com fogo, com fogo Deus é cheio, Deus é cheio Deus é cheio, Deus é cheio Deus é cheio, mas seja se me der Com tua presença E derrama a Deus Derrama a Deus Enche-me, enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Queremos mais, queremos mais Diga, enche-me, fala, fala pra ele Enche-me, Deus Enche-me, Deus Pois é, se recusou Aí chega a presença Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Diga pra ele Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Sai do chão, sai do chão E da cara comigo Sai do chão, sai do chão Dizendo deixa, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar E deixa queimar, deixa queimar E deixa queimar, deixa queimar Mas uma coisa vou pedir E deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Aplauda Ele se você tem fogo Glória, 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 glória Glória a Dele, glória a Dele A glória é dEle, a glória é dEle A glória é dEle, a glória é dEle Se estamos aqui a plorar, Jesus Aleluia